Vamos começar a session agora, daqui a pouco você vai ver a molecada do sério, né? A gente vai surfar o Ivan, o Ricardo, o nome sujo, a amizade é coadjuvante, o João também, e ali do outro lado vemos Fioretti Maria Chuteira, Maria Chuteira, Maria Farafina Caralho, o que os caras estão esperando, velho? Os caras foram buscar o bagulho, né? O bagulho, mano? A droga, né, mano? Já chama aqui o canhão aqui, rapaz Mike Brown Nossa, mano, o que acontece aqui dentro? Deixa eu colocar mais água um pouquinho aqui, velho Deixa eu entrar aí Dá uma água aqui, fechado Não, cara Olha lá, são os cachorros Nós vamos ficar o dia inteiro na rua, mano, o cachorro fica sem cópia O cachorro fica doido aí, mano, não conhece a casa direito, velho Não é nada, ele vai tirar voando Tá preso, hein? Vai pegar esse cachorro aqui, velho Que é, ó Camila! Oi Fala aí E aí? E aí Beleza? Beleza Beleza Bela camisa, viu? Bela camisa Da hora Bela camisa Bela camisa Bela camisa Bom, meu Não, não, não Ouviu-os falar que eu tive pra desistir? Ouviu-os falar? Desistir Não, por quê? Ouviu-os falar que eu tive pra desistir Ouviu-os falar Desistir, não Por quê? Por Deus me faça entender que eu tenho algo a perder Eu tive pra explodir Nem penso nisso mais Quero ouvir a sua voz Que eu me abri Quero ouvir você falar Que tem todo o tempo do mundo pra me ouvir falar de nós Desistir, não Por quê? Não vou mentir Penso muito em nós Não vou mentir Nos destrói Quero ouvir a sua voz Chamar por mim Quero ouvir você falar Que tem todo o tempo do mundo pra me ouvir falar de nós Desistir, não Por quê? Desistir, não Por quê? Ouviu-os falar Ouviu-os falar Ouviu-os falar E é só Uma cigarra se cantou na minha mão Anunciando a chegada do verão Verão aqui é legal Brasil bunda carnaval Mas na verdade todo mundo quer ver sangue Ver sangue aqui é legal Todo mundo para, para ver o caos O batuque, o massacre O batuque, o crack O batuque, a bola O pobre sempre é a bola O batuque, o massacre O batuque, o crack O batuque, a bola O pobre sempre é 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 a bola Obrigado.